salve salve mais um dia de trabalho hoje de manhã a gente teve que sair para ir comprar comida e abastecer os dois botijão de gás tá aí até um tá até aqui ainda comprando mais umas coisinha que faltava aqui pra fazer uma caixinha de tomada lá atrás que eu gosto de deixar o carregador de bateria aqui e uma sobrando e outra vem pra casa a rua já tá aí atrás já almoçamos já fizemos tudo isso a rua tá terminando de passar as últimas mãos aqui de pô olha como é que tá dando brilho já tá molhado também tá meio branco assim ó mas já dá dando brilho nem posso abrir porque tá chovendo aqui né aí vai molhar a da mesa dela e pega e olha só que eu tô fazendo aqui atrás é assim gente não dá para filmar e gravar tudo ao mesmo tempo mas olha aí olha aí olha isso é já montei ela né fiz essa essa mega engenharia aqui ó para ver o nível da água tudo com coisa que sobrou do ônibus fita de led fio tudo sobre o dono aqui tinha bastante conexões já que tinha aí também já colocamos essa luz está vindo de lá o refletorzão ligado para iluminar um pouco aqui deixa eu ver se eu consigo fazer aqui ó botar essa bateria mais perto aqui vem aqui ou não vou conseguir com uma mão só vamos né e esse aqui vai aqui e olha lá daí vai mostrar a caixa lá dentro e dá para ver o nível onde vai estar aqui vai botar o botãozinho e eu vou começar a fazer um pouquinho aqui que ele vai ficar e bomba acumulador de pressão e aqui a parte elétrica vai ficar desse lado aqui e vai tudo para lá conforme eu mostrei lá na no banco da desse lado né no sofá desse lado aqui é isso aqui é a gaveta lá de dentro aqui eu vou fazer os os nichos zinho ainda na hora que der tempo mas final então nunca mais vou fazer até pensei em botar as baterias em cima mas não tá tão resistente assim mas não ia ganhar esse espaço aqui fica tudo livre se eu tivesse pensado nisso antes teria feito mesmo mais forte então é isso olha trabalhar olha só aqui eu separei tudo que eu preciso para instalar a elétrica né é tem coisas que vão lá para dentro coisa de painel fusível vai ficar aqui aqui está o controlador solar o inversor e o carregador de bateria então vou dar melhor maneira de colocar eles por aqui de fixar e é assim eu vou montando fazendo se eu não gosto eu mudo não tem muito projeto não é só na hora a gente compra tudo e vai conforme o montagem do carro aqui comprando tudo botão aqui dentro mais ou menos como queria e depois vou montando aqui vai ser a mesma coisa conforme ficar melhor para mim aqui de trabalhar eu vou fazendo e depois vem a parte hidráulica desse lado aqui então ficou mais ou menos assim a distribuição aqui vai ser a tomada que eu te falei falei né é daqui vai sair vai ter uma tomada aqui e uma para plugar o esse cara aqui talvez eu corte bota direto mas não sei ainda não as cortar por causa da garantia né precisar mandar de volta para trocar né aí vem o principal para cá na bateria que um disjuntorzinho sem amperes aqui né botão não inclusive aqui vem pra cá aqui a gente distribui para casa o controlador solar do carro que vem aqui eu gostei que os fios vão passar tudo lá pelo canto eu vou passar um eletrocalha aqui e vai entrar aqui tá o fio que já vem da luz espesarado tem que limpar aqui um pouco então vai ficar numa linha reta aqui a eletrocalha e só descer aqui os fios bem da hora gostei eu estou gostando aqui o inversor a gente vai fazer para ligar lá dentro então deixa ele mais para trás ali não tem problema aqui para ter mais fácil o acesso né que a gente mais se queimar um fusível tá mais fácil aqui para pegar tá mais perto e o restante lá para trás e é isso agora começar a passar alguns cabos começar a fazer essa ligação deixar aqui tá pronta aqui tá a entrada esse fio aqui é o que vem lá de fora né aqui ó uma tomadinha ali para carregar ainda aqui já vai sendo distribuído para lá então é isso dá ali passar cabo agora bom finalmente terminei as bancadas tô na verdade elas já estão secas né quase seca né é liguei o aquecedor aqui para dar um grau nelas mas ficou bem bonita bem acredito que ficou bem impermeável também vamos ver né impermeável ela tá né sim e o que que essa bagunça aqui em cima essa bagunça aí umas coisinha que eu tô fazendo que quero começar a instalar as coisas aqui para começar a fixar as decorações da cozinha mostra um pouquinho aí como é que é esse daqui é um porta-tempero que eu comprei na ikea é diferente do que a gente tinha no bus mas é na mesma loja vai ter o faqueiro de novo um porta coisas que nem tinha no bus também que eu acho bem bonito e é isso garrafinha de água dela né tomou 3.8 litros de água que orgulho ali ó já tá aqui a minha hora que ela tá ainda tem que tomar isso aqui até o final do dia vergonha alheia e esse é o que a gente passa deixa eu virar a lata e a roana passa né na base da água polioletano superior ultimate e essas coisas tudo aí ó aqui o gloss é a única coisa que a gente sabe que é o que dá brilho é o interior não dá para usar externo e hoje tem que não é tão ruim do inglês assim não tomar água agora e continuar a trabalhar vou passar os cabos aqui para depois quando chegar ali é trocado que eu nem comprei ainda ele é um cabeção também né podia ter comprado já aqui ó já estaria pronto hoje mas não vai tá e olha só quem é que veio para o lugar o fogãozinho tá aqui acabamos desmontar ele porque a fixação dele é aqui por dentro ó e aqui direto no balcão mesmo só meter dois parafusinhos quatro parafusinhos e já era aí já vou mostrar como é que ele montado aqui para vocês e vocês querem ver como é que ficou nosso fogão dá uma espiadinha aí ó da hora agora agora não é mais provisório é fixo mesmo e já tá até funcionando para variar azulzinho combinando com a casa sempre né de aí tu desligou bem legal tá a única coisa tem que conectar o gás né a gente não achou é uma saída de ar do aquecedor branca né então a gente decidiu comprar uma de alumínio lixou bem e pintou ela olha que bonitinho que ficou é um branco da mesma cor da chapa então o dia que ia fazer o furo aqui agora mas ele viu que a serra copo que tinha desse tamanho tava muito zoada então a gente vai comprar uma nova para não ter erro de ele tentou fazer lá na lata que ele tinha cortado a janela e olha o estrago entortar a lata aqui atrás ó mas não não cortou então vamos comprar uma nova porque vai ficar logo aqui nessa chapa que é grande ainda vai aparecer né é aí né porque também pode se machucar tem que ter muito cuidado com essas ferramentas vocês acham que às vezes não acontece uns acidentes aí e também a zoada tá muito velha ela sabe não tem mais os dentes bons aqui comprar uma nova e mas aqui dentro a gente já colocou o aquecedor no lugar até ela no final uma pessoa tinha falado assim a meu porquê que vocês não fizeram a cama mais baixa e aí que tá quando a gente vai fazer um projeto por mais que a gente não tenha nada computadorizado nem nada é a gente tem que pensar nas coisas que a gente vai colocar aqui dentro para ter uma noção de tamanho e para vocês terem uma ideia aqui ó é a viga aí tá aqui a viga então a gente tem que passar no celular não consegue ver bem a gente vai ter umas fotos antes né então liga a luzinha aqui para mim amor aqui ó no meu telefone aqui tem uma viga né então a gente não pode furar nada aqui a gente está construindo um carro né então a gente tem que respeitar a estrutura dele então aqui em cima é o único lugar que tem espaço para fazer as furações como vocês estão vendo lá na entrada da água então aqui a saída do gás vai ser a mesma coisa mostra aqui do lado só que ele precisa e ela já fica bem em cima aqui ó olha ali ó mais ou menos aqui é amiga e até para não pegar esse corte aqui acabar essa ali eu acho que vai acabar pegando um pouquinho aqui assim ainda ó que ficou bem certinho não capaz que vai dar certo ainda se não para não sair aqui assim e a viga tá aqui no meio né então tem que cuidar com essas coisas e aí então tem que são coisas que tem que ser muito bem pensadas porque senão olha só aqui tá no limite para fazer a curva a gente tem que cortar esse aqui tá grande mas tá no limite para fazer a curva da saída entendeu então são tudo coisas não dava para fazer a cama mais baixo então são tudo coisas que tem que ser pensadas na hora que a gente tá colocando aqui porque a gente tá adaptando um carro e o carro já tem a estrutura dele né não é como a gente vai se construindo uma casa que a gente faz as paredes do jeito que a gente quer beleza deixa eu mostrar aqui para vocês o que estou fazendo agora bom o dia tá aí segue fazendo as coisinhas aqui embaixo depois ele vai mostrar com mais carinho para vocês aquele já colocou e não colocou eu comecei a fazer a decoração da porta aqui de trás é algo bem complicadinho para fazer vocês viram que a gente cortou a madeira já vai ser essa madeira aqui ó eu vou pintar ela de branco não vai ficar bem bonita mas antes de fazer esse processo com ela eu tinha que pintar aqui dentro porque como diz o Diego Juana é um carro temos que deixar alguma característica dele então nessa lateral aqui ó a gente não vai colocar madeira nem nada a madeira ela vai vir nessa parte aqui então para ficar bonito como vocês estão vendo forrei lixei e eu devia aqui dar uma mão de tinta a gente comprou uma tinta que ela é igual a cor do carro e olha só e depois eu vou tirar e vou mostrar para vocês mas ficou muito legal parece que é novo novo de novo adoro e agora eu vou pintar aquela outra parte de branco para depois quando secar tudo que ainda é cedo acredito que até final do dia a gente consiga terminar essa parte colocar no lugar que vai ficar bem bonito e o dia vai mostrar para vocês agora o que ele está aprontando aqui de baixo como está faltando a calha elétrica aqui onde eu vou passar os os fios então tá tudo parado aqui aí eu tô aproveitando e fazendo um pouco da hidráulica aqui é aqui saíram também os fios e as mangueiras né tem três furos dois para mangueira e um para o fio então os fios vão subir aqui vai passar por aqui vai descer e vai ficando o Diego tava tomando cerveja fazendo nada enquanto eu tenho que trabalhar aqui fazer tudo sozinho me pegou no flagra e aqui eu instalei a bomba a bomba da água da bomba vem para cá que é o acumulador né e do acumulador eu dividi aqui tanto vai lá para dentro da torneira como vai vir aqui para o aquecedor e do aquecedor está vindo essa mangueira aqui que eu estava fazendo agora e que vai lá para dentro também aqui eu já deixei um registro eu vou só botar uma mangueira para fora aqui se um dia precisar de vazia a caixa para fazer uma limpeza é só vir aqui e abrir né eu gosto de deixar a bomba um pouquinho mais alto do que a caixa porque se der algum vazamento algum problema na bomba ou algum problema lá para dentro é não preciso de vazia a caixa toda a mangueira já está mais alto que o nível dela né então é só desconectar aqui com aqui com rosca mesmo né só tira aqui e dá para resolver também né e se vazar ou tiver algum vazamento aqui da bomba ou aqui não vai ficar pingando por causa do que está mais alto que o nível também né só o que tiver aqui não vai escorrer a água da caixa toda e esse aqui é o suspiro que ele sobe aqui e vai lá junto lá tem a entrada e o suspiro na caixa d'água né a entrada da caixa água é essa aqui a mangueira que eu vou usar tá aqui já uma mangueira flexível também é o que eles vendem aqui para motorhome mesmo é bem boa o ruim é que ela tem essa voltinha aqui na hora de apertar um pouco ela dá uma zoada nada que uma fita de veda rosca ajuda a preencher ali ela aperta bem na primeira eu não passei achei que ia só segurar isso aqui e não aguentou daí eu vou fazer agora é isso e subir o suspiro também tem que passar cola pelo lado de fora não cheguei a passar ainda na entrada né pintar isso ali que eu arranhei e é isso daí aqui atrás só fazer o furo e eu não vou conectar aqui porque eu quero tirar ele fora né na hora de fazer o furo para não cair sujeira e é isso a parte hidráulica tá quase e lá dentro daí eu vou ter que deixar lá vou ter que dividir e conter só uma boquinha aqui eu já deixei uma fita para saber qual que é a mangueira de água fria né aqui só está colocado provisório não é para ficar aí vai ter um T então que vai subir para a torneira e que vai vir aqui para o chuveiro né esses fios aqui também não não vão não ficar assim não vão passar direitinho por aqui para chegar aqui nos botão é com calma a gente vai se ajeitando não se preocupe com essa bagunça aqui que logo vai ficar bonito ó chuveiro aqui já está pronto já fixei essa última aqui ó tá aqui fixado já tá ligado aqui a mangueira né então a parte do banheiro está pronta o piso não sei se vocês chegaram a ver mas já tá aí também aqui ok uma coisa finalizada os armários finalizados geladeira a gente também instalou tá finalizada é só falta ligar lá atrás na verdade essa mangueira tem um um dreno só falta fazer o furo também aqui de baixo para fazer limpeza ou derreter uma coisa assim levar lá para baixo aqui também tá pisa no lugar esse aqui já colamos olha que da hora já colocamos como é que se chama isso no dreno não sei lá da pia e só falta fazer os furos daí vão tirar aqui a gaveta fizemos os furos e a caixa d'água fogão tá no lugar é isso aí eu vou continuar trabalhando atrás esperar secar aquela tinta aqui e já trago pra você é agora a rona vai pintar essa aqui que a parte que vem por aqui né por lá de dentro aqui fechando e então um detalhe mandale que muita coisa para fazer ainda a baseada que a gente fez hoje então pintando essa parte aqui ó olha como ficou da hora tá dando até brilho já é só da metade de abaixo ela tava tudo arranhado essa parte aqui de passar com coisas encostar né então já tá feito aqui depois vai vir a madeira pela frente que a roupa pintou tá lá essa aqui ó na roupa pintou tava aqui veio uma chupa com vento de lado molhou tudo é tá no lugar já definindo que ele vai ser aqui é algumas coisas já já está leita aí passar dos canos aqui ali em cima já está fixo já colei por lá de fora também agora faltou abraçadeira para poder fixar aqui na entrada da caixa d'água aqui acabou dobrando um pouquinho tem que dar uma ajeitada que mais é comecei a passar alguns fios lá para dentro rever alguns fios que a gente passou lá para dentro também é já peguei os terminalzinho para botar na no botão liga e desliga tá tive que tirar as gavetas que está passando tudo por baixo lá é e é isso a Rua fez o acabamento ali da janela ainda estamos definindo se vai ficar assim mesmo é tá com fita porque tá colado daí depois a gente fazer o acabamento aqui assim ao redor com silicone tá chovendo bastante vai ser mais mais cinco dias de chuva aí ó daí aqui tô esperando o material para concluir faltou abraçadeira que eu falei aí fiz eu comecei a deixa eu virar aqui a caixa de água suja comecei a fazer também aqui assim tô começando a fazer de tudo um pouco para identificar o que tá faltando para quando ir lá para a cidade comprar né é aqui a entrada é diferente da conexão que eu comprei também eu comprei o adaptador para botar direto a mangueira aqui né que aqui vai ser a entrada da água suja e aqui a saída né botei dessa vez um pouquinho maior antes tinha uma de de meia polegada botei de uma para esvaziar mais rápido era pequenininha assim o que a gente tinha antes aqui vai ser o suspiro da caixa d'água né você sabe tem que ter só botar a mangueira e pra cima fazendo uma curva aí e bom já identifiquei que faltou isso aqui faltou mais umas coisinhas abraçadeira é o t ali para fazer a ligação da caixa da do chuveiro com a pia já tem também e é isso todo dia a gente tá fazendo um pouquinho eu queria ter a gente queria ter botado essa parte aqui por dentro aqui já para passar o silicone aqui ainda vai vir duas umas duas tomadas né nesses buracos aqui que tem aqui tomada 12 volts e usb já tem ali que a gente comprou um pacotinho que vem 3 era o preço praticamente igual se comprar só um comprei a gente volta e é isso então esse foi o dia organizar toda essa bagunça aqui ó que a gente tá com típicos aspirador caixa d'água e tal é desse jeito que a gente trabalha que trabalha aqui ó a lona rasgou veio água pra cá então é isso bora descansar agora e abraço